Quanto ao LGTB, o Instituto está no momento de se preparar internamente, de conhecer todas as implicações que trazem isso. E nós, desde o momento inicial, começamos a nos debruçar sobre a lei e criar os regramentos internos, nos deparamos com uma necessidade muito grande, que é a mudança da cultura da instituição como um todo. Hoje é muito comum, para tudo o que se vai fazer dentro da instituição, você pegar e gerar um formulário, onde você pergunta tudo de novo. Qual é o seu nome, qual é o seu CPF, qual é o seu endereço, qual é o seu telefone, qual é o seu e-mail. Então, essa cultura precisa também passar por todos os setores e começar a dizer para eles, olha, será que você precisa realmente, novamente, capturar o endereço do aluno? O aluno que já está matriculado dentro da instituição, quando ele vai participar de uma bolsa de pesquisa, aí eu começo. Como é a sua matrícula? Como é o seu nome? Quer dizer, é uma mudança muito grande. E é que as pessoas entendam que agora, aquele dado, apesar de estar ali escrito em papel, ele passa a ter um valor muito grande para a instituição, porque ela tem que dar uma atenção muito séria a ele. Ela tem que definir métodos que vão proteger aquela informação, não só do ataque externo, mas interno também. Você tem pessoas ali dentro que estão trabalhando na instituição que não precisam, de maneira nenhuma, saber o endereço de um aluno. Então, isso passa por uma transformação cultural e muito grande em todos os nossos sistemas. Então, todos os nossos sistemas serão repensados, terão que ser adaptados para que nós possamos fazer como foi colocado aqui. Eu tenho algumas informações on-prime e outras eu posso subir para a nuvem, mas o sistema é o mesmo, quer dizer, ele vai ter que começar a trabalhar com bancos de dados distribuídos ou coisas desse tipo. Você tem uma mudança tecnológica importante nesse sentido. Então, nesse momento, a instituição está buscando os meios de se adequar à legislação, mas tem sim essa preocupação de que há necessidade de toda essa mudança de cultura, de mudança de diversos processos que são trabalhados aí na instituição também. Não é só você adquirir um software de proteção, não é só você baixar uma nova regra interna e dizer agora tem que ser assim. Tem que ter todo esse momento de migração, de transformar e de criar essa importância na cabeça de cada um dos servidores. Qual a importância do dado pessoal que nós temos armazenados aqui dentro? Esse tesouro que nós temos hoje aqui dentro, a gente vai ter que protegê-lo. Então. Tá bom. Tchau.